Fala, amigos delas de CifrasTube! O sol se pôs, nesta manhã nasceu. Hoje o meu nome é Tassius Lima, foi mamãe que me deu. O Cifra Club agora tem parceria com a IK Multimídia. E a novidade é que você agora pode baixar os timbres do Cifra Club para Amplitube na Toninete. Amigos, trago uma música de uma banda muito legal. Os manos de metal sempre tem um pouco de vergonha, né? Pra falar que gosta. Mas eu não tenho o maior problema. Hoje você vai aprender a música Decode, do Pan Amor. Bom, pois bem. Pra tocar essa música, nós vamos afinar a guitarra em meio de tom abaixo e também dropar a mizona. A afinação vai ficar assim. Um Ré bemol. Um Lá bemol. Ré bemol. Sol bemol. Um Si bemol. E também aqui agora um Mi bemol. Eu vou ensinar as duas guitarras, mas vou dar alguns toques pra quem quiser tocar sozinho também, beleza? Vamos nessa. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse momento Toma bastante cuidado com isso Eu mesmo tive dificuldade com isso Porque a guitarra realmente Tá mais mole aqui pra minha mão E eu percebo isso, né? Que na hora que eu vou tocar aqui Eu vou fazer esse pequeno bend Esse meu dedo tem a tendência De levantar um pouquinho Então a gente vai controlar isso Um outro ponto que eu gostaria de falar É o seguinte Eu vi uma versão que Me agradou muito Em que o cara adicionou uma corda Cara, é muito legal isso Porque se você não tiver um pedal de delay Pra fazer esse trabalho De adicionar mais uma nota Eu vou deixar dessa forma Pra você poder fazer E vou te indicar a fazer isso Em toda a música Em todo o dedilhado Que você vê na guitarra Com essa proposta Você adicionar essa corda reta Legal? Por quê? Porque senão vai ficar vazio mesmo Vai ficar só Você vai escutar só isso aqui, ó Com o delay Você tem uma nota a mais Olha eu tentando fazer o negócio E ficou bem ruim Mas é mais ou menos A ideia é essa A nota vai ter Mais uma repetição, né? Então, aliás Com uma repetição, então Você tem um preenchimento Mais bacana Então com a corda ré A gente consegue fazer isso Sem ter o delay Então vai funcionar Super bem Em seguida A gente entra na primeira parte Da música Em que vamos ter A guitarra clean Tocando arpejos Em uma guitarra Com uma pegada mais forte Com power chords Em seguida Nós vamos para o refrão Vamos lá? Bom, a guitarra do dedilhado Vai continuar fazendo O mesmo dedilhado Aqui na primeira parte Bacana? O que nós vamos ter de novo É uma guitarra mais pesada Marcando os acordes Com palm muting Ou seja Nós vamos usar aqui Um abafamento Para poder tocar Vai ficar assim, ó Você pode usar Os demais dedos Da mão esquerda Para poder fazer Os power chords Bacana O legal é que Dessa forma Eu consigo montar Esses power chords Apenas Com uma pestaninha Então facilita O trabalho Uma outra coisa Que a gente vai tomar cuidado É não abafar Nessa região aqui Ou seja Além do que Esse limite aqui Que a gente tem aqui Senão o som Perde completamente O som do acorde De fato, né? Então nessa parte É isso que a gente vai fazer Bacana? Depois a gente vai ter O pré-refrão No pré-refrão A gente tem uma base Também bem parecida Em termos de power chord Apenas, né? Mas dessa vez A gente não vai abafar mais Vai ficar assim, ó Três, quatro Aqui dessa vez A gente vai ter uma abertura Um pouco maior Da mão Em alguns momentos Porque nós vamos ter Quatro notas agora Quatro acordes Quatro cordas, né? Um acorde Por exemplo Nesse acorde aqui Aqui também E aqui também Onde a gente vai tocar De forma mais solta aqui Então novamente tudo Três, quatro No pré-refrão A guitarra Clean Vai fazer isso aqui, ó O que nós vamos mudar aqui É que na hora de tocar Exatamente aquela parte Onde a gente toca O mesmo padrão de desilhado A gente vai tocar Um pouco diferente Criando uma dinâmica Olha só E aí a gente sobe Pro refrão Bacana? É isso aí No refrão Nós vamos ter a mesma Configuração de guitarras Beleza? Arpejo E também uma guitarra Com a base mais forte No refrão É legal a gente entrar Com um drive Nas linhas dos arpejos Também, tá bom? Pra ajudar a empurrar Um pouquinho Em seguida Nós temos uma passagem Vamos lá? Bom, pessoal No refrão Nós vamos ter um desilhado Muito parecido, né? Um padrão muito parecido Olha só A gente para um pouquinho antes Porque aí Nós vamos ter também Uma passagem após isso Então um padrão muito parecido Né, galera? É só a gente tocar Dessa forma aqui E depois A gente vai tocar Dessa forma aqui Na passagem já Ok? Também Nós vamos estar tocando Com delay Então eu sugiro Que se você não tiver delay É só você adicionar A corda ré Igual a gente fez Naquela vez lá Passando na introdução Beleza? E no refrão da música A gente vai ter também Uma levada, né? Muito próximo Que a gente estava tocando Com os mesmos acordes Mas de uma forma Mais solta também Saca só A última batida Ela não existe A gente pode simplesmente Parar o som da guitarra Bacana A única coisa Que a gente tem Que tomar cuidado É esse número De vezes que a gente toca São seis Ataques O que mais Que nós temos aqui? Nós temos também Uma passagem Mas da passagem A guitarra pesada A guitarra com drive Ela praticamente Não faz nada É só no finalzinho mesmo Que a gente tem Uma guitarra fazendo Rá do guin Rá do guin Rá do guin Rá do guin Ró de guin Ró de guin Ró de guin A gente só faz apenas Isso aqui Que eu acabei de fazer A gente toca pra baixo E toca o acorde pra cima Bacana? Em seguida Nós vamos repetir a música Tocando a primeira parte E depois Normal Vamos subir pro refrão E depois pro refrão Bora nessa Na repetição A gente não tem nada de novo Pra tocar na música Só esse finalzinho Do refrão A última parte Que a guitarra Mais pesada A guitarra com drive Ela vai fazer Um acompanhamento Durante mais tempo Ou seja A gente não vai parar Naquelas seis batidinhas Nós vamos adicionar Mais duas batidas Saca só E não parar Porque daqui Nós vamos pro solo Então a gente está Crescendo a música A gente não pode parar aqui É isso aí Agora nós vamos Pra um solo De construção simples Mas muito bonito E expressivo Beleza? Então vamos lá Agora nós temos A guitarra solo Que eu aconselho Obviamente É que o guitarrista Que está fazendo Aqueles intervalos Ou seja Que a guitarra clean Entre aspas Está fazendo A gente vai fazer O seguinte Nós vamos apenas Adicionar mais ganho Pra guitarra um Fazer esse solo Enquanto a guitarra dois Está continuando fazendo A base Igual a gente estava fazendo Correto? Então O solo vai ficar Desse jeito aqui Seguinte É uma coisa importante Eu não costumo pensar Em notações de vibrato A não ser quando Seja uma notação De um vibrato mais forte Alguma coisa mais característica Por qual motivo? Galera É muito importante Que a nota soe viva Sempre que possível Então Esses vibratos Desse solo Por exemplo Tem gente que não coloca Deixa soltão assim Você pode adicionar o vibrato Em relação à vontade Que você tem Ou seja Em relação ao seu gosto Às vezes você é um guitarrista Que vai colocar esse vibrato Mais leve No tempo que dá Você pode colocar um vibrato Ok Em alguns momentos O vibrato é mais importante Só que É interessante a gente Deixar a nota viva Se você curte Se você curte um Zeca Wild Por exemplo Você sabe que o cara Toca assim O vibrato é bem mais agressivo Por exemplo Só que você não vai escutar Esse vibrato todo Na música Não tem isso Não é um vibrato Tão agressivo Então você vai dosar Então você vai dosar Esses vibratos Da forma que você achar Mais legal Beleza? Isso que é importante Solo Ele é bem simples Mas é bem legal Caprichar nos vibratos Caprichar nos bends Não deixar subir demais Porque essa guitarra Tá afinada Meio e tão abaixo As cordas vão ficar Mais frouxas Beleza? Só toma cuidado com isso Que vai dar Tudo certinho Para a base do solo Nós vamos tocar Dessa forma aqui Com essa levada Mais lenta Como eu tinha falado Com vocês anteriormente A forma de tocar Aqui em relação Ao que a gente está usando É Mais solta Então não tem um padrão Ele não toca um padrão Só e pronto Sacou? A ideia aqui É criar uma espécie De padrão Para você aprender Mas você pode tocar De forma mais solta Igual é na gravação Não tem um padrão Certinho nesse caso Ele está tocando ali Mais soltão ali mesmo Para o cara fazer a base Basicamente é isso A gente cria um padrão Para poder ajudar Beleza? A tocar de uma forma legal Então vamos ver Três Quatro E Agora nós vamos para a segunda parte da música Vamos ter alguns acordes bem legais Micro acordes na verdade Na guitarra um E a guitarra dois Vai fazer uma base também Com um acorde Com distorção Vamos lá ver? Agora A guitarra número um Vai fazer alguns acordes Para baixo Pequenos acordes Para que a gente tenha um complemento É legal você colocar um reverb Algum efeito de ambiência Aqui nessa parte Para somar junto Com o delay que você está usando Beleza? Vai ficar assim E acaba a segunda parte Aqui Beleza? Agora na segunda parte A gente vai simplesmente marcar os acordes para baixo Com a guitarra dois Saca só Três Quatro E Agora nós vamos terminar a música Tocando a base do refrão Passando para o refrão E em seguida Finalizar a música Com um novo riff de guitarra Vamos lá? Bom, agora nós vamos repetir o refrão Para finalizar a música Já estamos na parte final da música Beleza? E o que acontece? Nessa repetição do refrão Nós vamos tocar apenas seis vezes Para baixo naquela guitarra dois Então a gente não vai tocar oito vezes Nós vamos tocar igual Nós tocamos no primeiro refrão Saca só Só seis vezes Beleza? Depois eu já vou continuar aqui na própria guitarra dois mesmo Para ensinar o riff final Três Quatro Dessa forma Finalizando dessa forma aqui Com o mi com quinto Olha só Já a guitarra um Nós vamos fazer um pequeno solo Final na música Saca só Música Música Se inscreva no canal No finalzinho a gente escuta essas notas aqui com o slide, olha só Só que como tá no fade, na música, no fade out, ou seja, a música vai diminuindo ali O volume fica menos perceptível Mas se você escutar, você vai perceber exatamente o tempo em que se mudam essas notas, beleza? Terminando a música dessa forma Mestre, reunirei aqui toda a força que você me concedeu Por Atena Colerado sem dragões Amigos, vocês viram essa aqui comigo, tá? Futebol, conheci essa banda em 99, os caras lançaram um álbum e ficaram, sei lá, muito tempo sem aparecer assim Do nada, os caras voltaram aí em 2013 Siga a Survive, a banda do nosso coração também maravilhosa Um abraço e até mais